Aplausos Bem-vindos a Guaporé, capital da hospitalidade, sejam muito bem-vindos, este é o tempo chegando aí a composição do Trem dos Vales. Nosso muito obrigado pela sua visita, aproveitem a sua estada, temos também a nossa mostra Guaporé que acontece neste final de semana e no próximo autógrafo internacional, bem-vindos, bem-vindos a Guaporé, sejam muito bem-vindos com essa alegria contagiante do Trem dos Vales edição 2022. De Mussum a Guaporé chegando, abrindo aí a temporada 2022. Guaporé aguarda todos de braços abertos com o autógrafo internacional, com o nosso Cristo, com a nossa mostra Guaporé, chegando também nessa composição, a presença do excelentíssimo governador do estado, Anolfo Vieira Jr., que está acompanhado do nosso prefeito principal, Doutir Carlos Fabres, também do secretário estadual de turismo, Rafael Ayurbe. Pessoal chegando tranquilamente na estação ferroviária de Guaporé, revivendo esta ferrovia que foi inaugurada em 1979, trecho que tinha a operação do nosso trem de passageiros, o trem Úlcaro naquela época, chegando agora o vagão também, Getúlio Vargas, onde teremos a presença na descida do excelentíssimo governador do estado, Anolfo Vieira Jr., está parando na plataforma neste momento, orientado pelos comissários, pessoal da APPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Sejam muito bem-vindos todos à Guaporé, a capital da hospitalidade, aguarda todos de braços abertos. Neste momento, aguardamos e passamos com quem consiga chegar até aqui para dar uma palavra para todos. Convidamos aqui o presidente da mostra, o vice-prefeito, secretários, que se aproximem depois, posteriormente, aqui junto à nossa bancada, para que possamos ouvir também o governador do estado. Neste momento, o excelentíssimo senhor governador do estado, acompanhado do prefeito municipal, secretário de turismo, Rafael Ayurve, governador, sinta muito bem-vindo, chegando com o trem dos vales, o melhor passeio de trem do Brasil, acompanhando também a primeira trama, demais autoridades presentes, também com o presidente da APPF, e as demais autoridades que acompanham o governador e o prefeito, se puder chegar até aqui adiante para a gente conversar um pouquinho, juntamente com os nossos secretários municipais, presidente da APPF, Marlon Wilby, e toda a comitiva que chega, por favor, que se aproximem, governador do estado, seja muito bem-vindo, doutor delegado Anonco Vieira Júnior, bem-vindo a Guaporé, capital da hospitalidade, de Paula Zóia e da Vânia Jairri, tudo bem? Bem-vindos, prefeito municipal, faça as honras da casa para receber o nosso governador, abrindo juntamente, bem-vindo também, Rafael, secretário de turismo de estado, temos a presença aqui do presidente da Mostra, Guaporé, Romel Bressan, vice-prefeito, secretários municipais, presidente da APPF, o coordenador do projeto, Rafael Fontana presente, demais autoridades, neste momento, iniciamos uma nova temporada, edição 2022, do Trem dos Vales, que se estende pelos meses de agosto, setembro e outubro, e governador do estado, queremos muito que este projeto turístico se consorri, porque ele faz parte do desenvolvimento de uma região ligando a Serra Caúcha com o Vale do Itacoariu, passando por diversos municípios. Bem-vindo, prefeito municipal, Valdir Carlos Fábios, por favor. Senhor governador, eu me aleiria de fatiar o senhor, o senhor Sônia, e mais o nosso secretário Rafael, sua esposa, secretário, mais um externo da nossa economia, o Marlon, o companheiro Alphio, o Rafael Fontana, coordenador do Trem dos Vales, estamos aqui com o presidente do prefeito, Várzea, presidente da Mostra, secretário do Rio de Janeiro, e mais estamos aqui recebendo o senhor na nossa cidade, cidade chamada, recado de cidade de tarde, e dizer que é com alegria que nós, e décadas, recebemos o governador em Guaporé, mas dentro do governador, o governador no meio do Guaporé. E dizer que Guaporé está vivendo um momento único. Nos próximos 90 dias, vamos receber em torno de 80, 100 mil turistas. Hoje, na Mostra, hoje em semana, vamos ter em torno de 30, 40 mil pessoas. Teremos aí também, no Trem dos Vales, 35 mil pessoas. Vamos ter no fim do mês, uma corrida sul-americana, com o nosso clube internacional, que vai passar aqui, mais ou menos 20 mil pessoas. E mais uma forma, o caminhão, mais 20, 30 mil pessoas. Teremos aí, nos próximos 90 dias, uma organização muito grande na nossa cidade. E a nossa cidade é uma cidade, uma fábrica joia, ela é aqui, ela é aqui, fala-se que é uma cidade de mulher, porque quem toca essas fábricas, 60% são mulheres. Tanto da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, da mulher. Então, acredito eu, o senhor está aqui, gostaríamos do seu cliente da nossa, nós sabemos da sua, do tempo de casas, do meio de boate, isso aí. E vai ficar o Rafael, o secretário do Rio, vai estar presente, nos acompanhando. É com grande satisfação. Então, o que temos para fazer, senhor, é dizer que Guaporé está, hoje, em festa com as pessoas vivas. Puta! Mas sei que nós conversamos muito na viagem, eu sou muito feliz de ficar, mas não dá. Está tudo bem. Então, nós queremos chegar no vivo. Boa, Alemã! Boa, Alemã! Boa, Alemã! Boa, Alemã! Boa! Boa, Alemã! A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. A esposa do senhor Rafael, também, será entregue pela grande Marcela. Obrigado.